Falando com cupido eu desabafei Falei, falei, falei Disse até mais do que devia Fiz até mais do que podia Só pra no fim o coração quebrar a cara Acho que aprendi, ou talvez nem sei O fato é que tô aqui, do bar da esquina eu já virei freguês Hoje eu vou beber, quer matar difícil Esse lance de amar, acho que não nasci pra isso Hoje eu vou beber, quer matar difícil Meu compromisso agora é não ter mais compromisso Yo, yo, eu tô chapando meu bem Que a magia nem faço questão Chama as novinha e vem, vem Bate com a bunda no chão 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 Mexe o comporzão Tô de copo cheio pro tanque pariu Tô vivendo bem, tô vivendo a mil Já virei freguês no barzinho do tio Eu com o pedo disse, meu mundo caiu E nesse vazio vou encher meu corpo Vou chegar sutil sem perder o foco Hashtag partiu, um brinde pro sócio Tô cheio de amor, mas é amor próprio Tá louca, né? Vim pra matar sua vontade Minha cabeça é vazia, só quer putaria Sou escravo da vagabundagem Cê sabe, né? Que nós não passamos vontade Hoje nós tá de cima com um monte de mina Querendo fazer sacanagem Hoje eu caí pro bagaço Tô louco, não sei o que faço Sem rumo com as nota, tô fora de rota Chapado e dois dias virado Essas donas me deixam pirado Sabe em mim quando eu passo do lado Sua bunda gostosa subindo e descendo Caralho, tô ficando excitado Falando com cupido eu desabafei Falei, falei, falei Disse até mais do que devia Fiz até mais do que podia Só pra no fim O coração quebrar a cara Acho que aprendi Ou talvez nem sei O fato é que tô aqui No bar da esquina eu já virei freguês Hoje eu vou beber, quer matar difícil Esse lance de amar acho que não nasci pra isso Hoje eu vou beber, quer matar difícil Meu compromisso agora é não ter mais compromisso Hoje eu vou beber, quer matar difícil Esse lance de amar acho que não nasci pra isso Hoje eu vou beber, quer matar difícil Meu compromisso agora é não ter mais compromisso Eu vou beber, quer matar difícil Meu compromisso agora é não ter mais